Chegamos a mais um vídeo da série que mostra as igrejas mais bonitas de Aparaíba. Mas antes de soltar mais 20 belíssimas igrejas, eu gostaria de fazer um convite para você participar do nosso canal. Para isso é simples, basta clicar aqui no botão vermelho, de inscrever-se e pronto. Você já está ajudando a fortalecer o nosso espaço informativo. Aproveite também para ativar o sininho, pois assim que chegar vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Então se segura aí que depois da abertura vem muita obra bem feita e legal de ser apreciada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto